Pra mais vídeos de guerra pokémon, deixa o seu gostei, esse vídeo aqui batendo 10 mil gosteis, amanhã a gente tem mais Fala aí meus alfos mafuzinhas, aqui quem tá falando é o Inês Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Pixelmon Dark, e hoje eu tô aqui com a Sai e a Sai, tudo bom? Oi né, eu tô bem, e você? Eu tô bem pra ganhar de você, porque eu lembro que no último vídeo de Pixelmon, e que o título era Equipe Rocket, algo assim Você jogou e ganhou de mim, e você ganhou por sorte, então nesse aqui eu vou ganhar de você E se liga, Sai, é o seguinte, eu acho que você conhece a série, mas tem gente que não conhece, deixa eu explicar pra eles Galera, a série funciona assim, tem 3 caminhos, o azul, o verde e o vermelho Cada um desses caminhos tem um tipo de knock block, tipo, o vermelho pode ser da sorte, o verde pode ser do azar E o azul pode ser uma knock block mais ou menos, né, nem da sorte nem do azar Mas, tem o porém, a gente não sabe qual caminho é da sorte ou qual caminho é do azar, Sai Então, eu vou ter que pegar o caminho da sorte, porque eu tenho que ganhar de você É, você tem que ter bastante sorte pra pegar ele mesmo Então é o seguinte, clica aqui no dropper, ó, clica aqui nesse dropper Vai lá Ai, peguei vermelho Tá, e eu vou pegar azul, você pegou vermelho, nossa, cada um lá do canto, você é lá do outro lado ou eu sou aqui do lado de cá, mano É, no último vídeo foi assim também Foi? Você foi longeão? Acho que, aham Nossa, nem se eu pegar um arco vai ser fácil de a gente atrapalhar Calma, deixa eu ver Ô, você, você, você pegou as, as, as Eu exponei no lugar errado, exponei no verde Ah, tá, mas você, você pegou, ah, você nem pegou, pode voltar pra cá, mano Pega aí, dentro do baú Ah, tá, é verdade, tem que pegar as Master Ball, né É, tem que pegar as Master Ball dentro do baú, velho Você não pegou nada Vai, vamos lá, no três Pronto Vamos Vai, um, dois, três Ai, calma aí, calma aí, calma aí, que eu, que eu tô no lugar errado Deixa eu voltar ali pra mim aí Você morreu, beleza Vai, um, dois, pode ir no três Pode Um, dois, três Ih, valendo, tomara que o meu seja sorte, por favor, vai Caraca, velho, como ele caiu Ih, eu acho que o meu é da sorte, hein, peraí, vamos ver Ih Peraí Pegou o lendário? Não, não, mas eu peguei, eu peguei, tipo, o Pokébola de início Eu sei que o meu não é do azar Ih, spawnou um lendário aqui perto, o meu é da sorte, certeza O meu é da sorte, o meu é da sorte, o meu é da sorte Só que o lendário não apareceu, mas spawnou Oxe, spawnou agora um bicho que voa Nossa, spawnou um bicho que voa Eu peguei um pokémon estranho aqui, que eu nem sei o nome Ah, tá, eu peguei um que voa, velho Mano, tá spawnando lendário aqui perto de mim, só que, tipo, eles tão spawnando e tão desaparecendo Ué, que pokémon é esse? Mano, aparece um pokémon muito grande pra mim Nossa, que pokémon é esse? É, pra mim também Nossa, eu peguei um poço Mas ele parece da hora, mas eu não conheço, mas ele parece muito legal, velho Deixa eu ver, o nome dele é Blitzy, deixa eu ver Ele é tipo um raio, ele é tipo um raio Ele é muito bonito, é tipo um cachorrão Mano, como agora eu já tenho um pokémon que voa Eu não preciso nem te fazer essas perguntas aqui, deixa eu ver se ele voa É, olha só, Sá Nossa, eu tô te vendo ali Nossa, você tá indo já pra frente, já Eu ainda tô aqui por causa de um poço que tá aqui no meu caminho Meu pokémon voa, ó lá Deixa eu pegar ele de volta aqui agora Nossa, é verdade, se chegar lá no final você pode escolher um pokémon ou pegar os dois É, é mesmo, mano Como nem eu nem você tem lendário até agora Praticamente é uma corrida por lendário, né? Você parou pra pensar isso já? Uhum Porque o seu não é da sorte, certo? E o meu eu acho que é mais ou menos Eu falei que é da sorte, só que eu acho que é mais ou menos Spawnou só aqueles dois lendários e agora mais nenhum Calma Eu vou ter que... Eu posso entrar no game mode? Só pra eu me passar aqui? Como assim? Porque eu não tô conseguindo passar Tem um poço na minha frente Agora eu tô impedida de passar Pode entrar Aê, boa, peguei um lendário Nossa, só porque eu falei muito, mano Peguei um lendário Meu primeiro lendário Mas eu ainda tô na corrida por lendário, viu? Pensa que só um lendário vai me deixar feliz, né? Aê, pronto Ô, se liga Eu tinha parado aqui meu vídeo do nada, velho O que foi que você tinha falado? Que eu tô com muito azar Ah, tá É sério Normal, né? É normal isso Então, mas voltando a falar Não pensa que eu saí da corrida pelo pokémon lendário, não, viu? Eu tenho só um lendário Eu quero mais de um E eu não tenho nenhum Peguei nenhum pokémon até agora, sabia? Uh, o que é isso? Mano Vem um raio aqui, velho Você não pegou nenhum pokémon até agora? Nenhum seja bom Porque você tá vendo um pokémon ruim É sério Eu peguei o caminho do azar Nossa, você tá muito ferrada Se eu for... No último eu acho que eu tinha pegado da sorte Porque eu fui muito bem naquele vídeo Mano, você tem... Então você tem que correr Pra você conseguir pelo menos pegar, tipo... Meu Deus O lendário do final Porque se você chegar no... No lendário, tipo, no lendário Se você chegar no final primeiro que eu Você pode pegar um pokémon que você quiser Ou você pode pegar um pack de doce raro, velho É, mas tem um problema Eu estou horrível no parkour Horrível, horrível É, aí já é coisa sua, né? Meu Deus, que pokémon é esse? Banete Que porcaria é essa, mano? Droga Ah, eu vou colocar logo meu lendário Peguei um Pikachu E ele quer lutar Ué Pronto, calma aí Pronto, matei Ah, sério mesmo, mano? Esse pokémon fez eu cair no void Mano Ah, eu voltei... Ah, eu voltei lá atrás Eu estava lá na frente já Com o pokémon chato, mano Olha lá Quanto esse pokémon eu caí lá no void Vou ter que fazer meu parkour tudo de novo Olha lá Você deu sorte, hein, saco Pokémon me atrasou inteiro, velho É um pokémon chato do caramba Chamado Banete, velho Pokémon me atrapalhou inteiro Calma aí Aqui Eita, tem uma parte diferente aqui no mapa De fazer MLG Sim, eu não passei por ela Porque eu estava voando Calma Ai, eu não sei fazer MLG Ui, consegui Você não sabe fazer MLG? Eu não Caramba, a coisa mais simples do mundo de fazer Pronto Calma aí Aqui, vai Vamos lá, quebra aí Ah, sério mesmo Spawnou um lendário Mas o lendário sumiu, velho Tá, mano Tá aparecendo isso aí toda vez pra mim Spawno um lendário Mas o lendário some Ih, que pokémon é esse? Oi, nesse aqui Mãe de Dragon Ball Quem fez o primeiro pedido por Xelong? Não vou falar Eu acho que eu vou falar Tô competindo contra você Eu vou te falar Ih, que é isso? Ah, pegou um pokémon Nossa, um Heracloss level 51 Que bom, velho Calma aí Nossa, eu Mano, eu tenho quase certeza Que eu vou ganhar essa coisa pelo lendário Oxe, eu peguei um pokémon level 57 Você tá lá atrás ainda Eu tô lá na frente, mano A não ser que tipo É porque Mano, a não ser que eu seja muito ruim Você consegue ganhar de mim Mas tem que ser muita sorte Tem que tá muito ruim, velho Tipo, o ruim Hoje eu tô horrível Você tá ferrada Dá licença Eu não sei as perguntas Eu não sei o negócio ali de Dragon Ball Você não sabe nada de Dragon Ball? Eu sei um pouco, sabe? Mas eu nunca vi o anime Então isso Você nunca assistiu o desenho de Dragon Ball? Não Nossa, você se ferrou, então Ainda bem que eu sei tudo de Dragon Ball Você não tem nenhum pokémon que voa Pelo menos pra você voar em cima dele? Não Nada? Nossa senhora Tá bom, então Pera aí, checkpoint Eu tô no final Já era, só Eu não queria falar pra você não Mas tipo assim Eu acho Eu só Acho que eu morri Ai, meu Deus do céu Cara, como que eu consigo Como que eu consigo morrer assim? Calma aí Vamos lá Calma Pula, pula 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 Ah, não tem como pular ali, velho Ah, tá Eu peguei speed Entendeu Nossa, é muito difícil, velho Eu vou chutar Mano, eu acho que essa aqui é a vez mais rápida Que eu vou terminar o desafio Mas aí eu chego nesse final aqui Que eu acabo com tudo Vai, calma Pula Pula Olha lá Não tem como passar ali Mano, eu vou começar a colocar bloco Eu vou sair É mesmo O que eu tô fazendo? Eu posso voar, velho Nossa, eu sou um burro também É, você tem um pokémon que voa e tá aí Ah, eu vou passar logo de uma vez voando Mano, velho Calma Olha lá Eu tenho um pokémon que voa Vou logo usar ele Não é um pokémon inicial Eu consegui ele Então eu vou logo usar Calma aí Calma Nossa, Inês, você já ganhou já Já, já, já Eu vou ficar aqui pra trás Pronto, eu ganhei Boa O vencedor foi Você tá torcendo por mim, né? Mas tá falando boa Ô, Inês, você não tem ideia Eu não peguei pokémon Esse é o problema Você não pegou nenhum pokémon? Só tem pokémon ruim sim Eu tô com meu pokémon inicial Que tá morto Meu Deus do céu Ó, agora eu posso escolher Doce raro Ou pegar um pokémon qualquer Ahn Como a gente tá fazendo desafio Pelo lendário Eu vou pegar um pokémon qualquer É, pode pegar esse pokémon aí Pega qualquer pokémon que você achar Se você conseguir pegar Eu vou, eu acho que Ó, tem mais pra cá Eu acho que eu vou escolher Meu lendário enquanto isso Ahn Deixa eu clicar aqui no baú Pra pegar meu lendário Pera aí Um, dois, três e... Pronto, só Já peguei meu pokémon Mano, eu peguei meu pokémon favorito Como lendário, velho Quer ver ele? Quem que é seu pokémon favorito? Se liga, olha esse aqui Calma aí que eu tô numa floresta Olha esse aqui Caraca, que bonito Que level que ele tá? 70 Ele é um Darkrai Ele é um lendário Louco, né? Nossa, ele é muito bonito Ele parece ser muito forte E eu vou te destruir só com ele Tá preparada? Ai, calma Vai Ó, você só tem só dois pokémons, né? Eu tenho três Eu tenho um Cidacqueel Um aqui que eu não vou pronunciar o nome E um Magmar Tá, eu vou usar só o Darkrai contra você Vai no três, vai Um, dois, três E valendo, vai Valendo Ai, como não tá pronto Nossa, você tá usando só dois Nossa, vai ser muito fácil ganhar de você, velho Magmar Como que eu posso matar? Eu vou usar a hipnose nele primeiro Pronto Agora você já tá dormindo Nossa, eu não tirei nada de vida Sim, mas meus ataques são fracos Esse meu Darkrai não tá bom, velho De ataque Olha lá Caramba, ele tá tomando um couro Calma aí Boa Kick ataque Aí, já era Esse já morreu já Agora olha o seu próximo Quem é esse próximo aí? Sério mesmo? Eu vou jogar hipnose Sério, ele desviou do meu hipnose, mano Caramba, eu tô pegando fogo Calma aí Kick ataque Boa Caramba, eu tô pegando fogo É capaz do meu Darkrai morrer Double team Aí, pronto Aumentei minha força Eu continuo pegando fogo Meu Deus Ai, caraca Não tô tirando o vídeo Tomara que eu te mato nesse ataque de agora Pronto Não matei Meu Darkrai morreu Matei Uou Não acredito Mano, eu vou usar esse outro Pokémon aqui Que eu nunca vi antes da minha vida Vai Eu ia usar só o Darkrai Mas eu não vou perder Já que eu posso ganhar fácil Esse Pokémon eu não tô jogando antes da minha vida com ele Mano, eu peguei um Darkrai que não tinha ataque nenhum Juro pra você, sério O Darkrai é um Pokémon tão bom, velho Eu peguei um Darkrai que não tinha ataque nenhum Você tem noção? O Darkrai geralmente Ele tem algum ataque tipo Dark O meu Darkrai não tinha nenhum ataque tipo Dark Ele tinha hipnose Que faz você dormir Mas ele não tinha o ataque chamado Dream Eater Que é o ataque mais forte dele Ele não tinha Que é o ataque dele mesmo ele não tinha Você tem noção Eu peguei um Darkrai muito fraco Eu consegui te matar com um Pokémon qualquer É, então O meu Darkrai tava fraco De grama Deixa eu ver o que o meu Darkrai era Deixa eu ver Ele era o que? Nossa, o meu Darkrai era defesa especial Era muito nada a ver, velho Eu peguei um Darkrai muito fraco Nossa senhora Jesus Deixa eu tentar pegar o Darkrai Mas nem tem como Então, né Fazer o que? Já foi o Pokémon secreto Ah, vamos pensar assim Foi uma batalha justa Foi dois contra dois Foi, foi Eu consegui matar um lendário É, mas né Você conseguiu matar um lendário Que na minha cabeça Nem contaria com um lendário Mas quem ganhou fui eu E a minha corrida pelo lendário Foi pelo Darkrai Então quer dizer que eu consegui ganhar Além de chegar primeiro que você Eu peguei meu Darkrai E é isso aí Agora a gente empatou, né Quando que a gente vai desempatar? Ah, no próximo No próximo a gente desempata Aí, vamos fazer assim No próximo Vamos fazer valendo um desafio Quem perder Vai ter que pagar um desafio Então demorou É o seguinte, galera Vocês querem ver o próximo vídeo aqui De Pixelmon Dark Nossa Lucky Block Deixa o gostei Pra eu trazer mais, demorou O próximo vai ser um desafio Se a Sá ganhar Ela pode fazer um desafio Que ela quiser Então comenta aí Qual desafio a Sá vai poder fazer pra mim Mas se eu ganhar Eu também vou fazer um desafio Que eu quiser Então comenta qual desafio A Sá vai ter que pagar Se eu ganhar, demorou Comenta o meu desafio E o da Sá aí Então é isso aí Vou ir embora Tchau, fui Valeu Sá, tchau